Beyoncé em carne e osso, meu amor! E 200 milhões de discos vendidos no mundo inteiro! Com direito a cavalo e tudo, vocês viram? Chora, Ana Castela! O que houve, meu amor? Você tá aí! Oi, mamãe! Tudo bem, mamãe? Ai, ai, ai! Por que ele tá me chamando assim? Vocês tomaram o quê? Drogas! Mentira! Ele tá achando, Donald John, que você é Tina Knolles, a mãe da Beyoncé! Tina, Tina Knolles! Que bom que você tá aqui também, papai! Oi, hi, Daddy! I love you! Já tá recuperando a consciência, me chamou de Daddy, não é? Sou eu, Si, o Daddy, o Si de boiadeiro, teu pai! Ela tá achando que você é o Matthew Knolles, o pai da Beyoncé! Não é? É o Knolles? Papai, Matthew, você lembra quando a gente cavalgava lá no Texas? Naquele nosso cavalo prateado, hein? Que a gente escritava Pocotó, Pocotó, Pocotation! Minha aguinha, Pocotation! Pocotó, 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 Pocotation! Minha aguinha, Pocotation! Você lembra, Daddy? Daddy, Daddy, gostei! Eu gostei dessa tua fase, assim, mais carinhosa, sabe? Eu acho até que eu vou te chamar de Ferdioncê! Ferdioncê! oitenta mil e quatrocentos. Quando chegou no oitenta mil e trezentos e noventa e nove, a internet caiu, tá? Eu não consegui comprar o ingresso, gente, eu tô com ódio desse roteador. Na verdade, acho que é ele que tá com ódio de mim, eu vou... Jéssica, calma, calma, Jéssica, não é que você ia comprar esse ingresso? Com que dinheiro? Então, eu na verdade ia usar o seu cartão de crédito. Você não usa o meu cartão de crédito? Você falou que eu poderia usar sim em caso de emergência. Solange, Solange, que desespero é esse? Para de graça, você tem acesso direto ao meu camarim, mana. Só não come meu empadão e meu quibe, tá? Por favor. E não dá em cima do meu segurança gato também não, hein? Tipo isso. Ele tá achando que você é Solange Quinolis, a irmã da Miancé, que é a cantora da Miancé. Ah, você sabe que a galera me acha bem parecida com ela. Agora, essa roupa aí é o quê? Golpe, né? Pra arrumar ingresso, né? Que ingresso? Eu preciso de ingresso pro meu próprio show, ficou maluca? Gente, ela tá bem? Você tá comendo cocô, meu amor? Eu não preciso de ingresso. E outra coisa, para de brigar com o Jay-Z no elevador, tá? Porque você é dessa. Fica discutindo com ele, arranca a rabo. Eu não quero mais isso. Cortei. Ô, Jéssica, o Ferdinando acordou achando que ele é a Miancé. Pior, ele tá achando que a Dona Jo é a mãe da Miancé e que eu sou o pai da Miancé. Ó, não queria botar a pilha errada, não, gente, mas se Bioncé souber que você tá com essa roupa igual a dela, ela vai ficar ofendidíssima. Ah, look, the recalque is coming. Disviated. Ai, caramba, vocês estão entrando no personagem. A Solange e você ficam brigando o tempo todo. Calma, gente, calma. Que isso que tá acontecendo com o Ferdinando é muito sério. Ô, Jô, você que estudou psicologia, fala aí o quê que você acha que deve ser isso, me diz. Eu tô estudando ainda, né, mas eu acho que ele teve, assim, um excesso de sentimentos, sabe, emocionais e transtorno de personalidade. Cid, a gente tem que procurar um especialista. Ah, teve essa matéria no Fantástico ontem? Não foi? Eu vi, foi. Ah, então eu vou ligar pro doutor Moretti, sabe? É, doutor Moretti, ele é muito amigo do Manuel Carlos, ele curou todas as helenas do Manuel Carlos. Eu vou ligar pra ele agora e a gente vai resolver. Então vamos, gente, vamos ligar pra ele. Vamos, daqui a pouco a gente aparece aqui de novo. Gente... Peraí. Peraí. Peraí, isso aqui de novo é o quê? Você tá treinando pra trabalhar no aeroporto? Nossa! Peraí. Não. Peraí.